Música Olá, bom dia! Já estamos no ar com o Governo Agora. Por problemas no site, o Ministério da Educação suspendeu as inscrições em vagas remanescentes do FIES para o segundo semestre deste ano. Mas o MEC avisa que os financiamentos serão reabertos. De acordo com o MEC, a grande quantidade de acessos ao site do FIES causou uma instabilidade no sistema e por isso as inscrições que seriam encerradas hoje serão suspensas e reabertas quando o problema for resolvido. As novas datas ainda serão definidas. Quem já fez a inscrição não fica prejudicado. O FIES oferece 50 mil vagas que não foram preenchidas por desistência do candidato ou por falta de documentação necessária. Logo que o processo foi retomado, as inscrições poderão ser feitas no site do FIES. E para se inscrever, o candidato precisa preencher alguns requisitos. Ter participado de pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010 com média mínima de 450 pontos. Também não pode ter zerado a redação. E o candidato precisa ter uma renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Glauco de Queiroz, para o Governo Agora. De janeiro a setembro deste ano, o agronegócio exportou quase 78 bilhões de dólares. Um crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Portugal, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Em missão oficial a Portugal, a ministra Tereza Cristina participou de um seminário sobre oportunidades de negócio no setor agroalimentar. Ela destacou que a agropecuária brasileira não parou durante a pandemia. Ao contrário, o setor quebrou recordes de produção, manteve os empregos e ainda garantiu o abastecimento interno e as exportações. A ministra Tereza Cristina aproveitou a oportunidade para defender a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Sua entrada em vigor alimentará um ciclo virtuoso em ambos os blocos. E promoverá, com certeza, ministra Maria do Céu, melhoria das condições econômicas, incremento da qualidade de vida dos cidadãos, com geração de emprego e renda e redução de custos de alimento e bioenergia. Desenvolvimento e adoção de tecnologias para melhoria da eficiência dos setores econômicos. e fortalecimento da preservação ambiental e diminuição da emissão de gases de efeito estufa. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição.